Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu disse que ia fazer um colorido aqui no livro Disney, né, 365, desenhos para colorir, e o colorido hoje é para Jorge Magalhães, que me pediu que colorisse essa página da 7 de fevereiro. Eu vou estar usando essa caixa aqui da Tris Mega Soft Color, de 46 cores, e estarei usando esse lápis aqui, o Margarida, que vai ser o único que eu estarei usando da caixa de 72 cores, tá? Senti necessidade, então peguei esse aqui, tá? Bom, vou estar usando canetinha gel, canetinha branca, vou estar usando canetinha para fazer um... de repente, aí, não sei, eu vou usar a prata, de repente eu use também essa aqui, vou estar usando também giz pastel, na hora eu mostro para vocês. Vou chegar um pouquinho para cá, e assim, mais uma vez mostrando aqui, ó, para aqueles curiosos de plantão que não sabem que eu uso, isso aqui é uma capa de caderno que eu cortei aqui, aonde tinha os furinhos, e ponho aqui. Nesses livros pequenos, eu prefiro mais a capa do caderno. Nos livros maiores, eu uso a placa de vidro, e eu já mostrei que eu tenho uma placa de vidro pequenininha, né? Então, vamos lá, deixa eu ver por onde que eu começo, gente. É, eu acho que eu vou começar aqui pela Rapunzel, e vou fazer o sapatinho dela com essa cor aqui, o lilás. Deixa eu conferir se é isso mesmo, gente. Porque eu acabei mudando aqui algumas coisas. É isso mesmo. Eu vou estar usando aqui para o sapatinho dela, o lilás, tá? Então, o sapatinho dela vai ser só essa parte aqui, deixa eu tentar aproximar um pouco mais, meus lápis também, gente. Deixa eu dar uma pontada aqui rapidinho. Eles estão mofando na ponta. Eu vou ter que colocar um antimofo pra evitar que eles fiquem mofando aí. A ponta tá mofada, eu sou obrigada a fazer ponta, mesmo sem necessidade, porque senão o lápis não colore. O mofo ali, ele dá uma bloqueada e impede que o... o... Opa! Tá certo? Não está certo, gente. Eu já dei uma gafe aqui. Ui! Não, tá certo, sim. Tá certo, sim, que essa aqui é a Rapunzel e essa aqui é a Cinderela. Tá certo, gente, é... Ah, e outra coisa, gente, vocês, por favor, relevem as minhas unhas, tá? Eu não tive tempo de fazer na correria aqui, eu nem ia fazer vídeo, mas aí eu resolvi fazer. Eu não vou deixar o pessoal sem vídeo, não. Mas aí o que que acontece? É... Eu não tive tempo de fazer, eu só tirei, então vocês esquecem das minhas unhas aí, por favor. Deixa eu ver aqui qual que eu vou fazer. É essa aqui, ó. Esse aqui é o salmão, tá? Então eu vou tá fazendo aqui, ó, essas partes de dentro. Então... Então é aqui, ele é um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não, tanto faz, né? Ela não tem a outra manga, porque... Eu acho que dá pra ver essa daqui, né? Deixa eu ver. É que esses desenhos são meio complexos, né? É, eu vou tá fazendo aqui. Acredito que seja, tá? Então vamos lá agora pro vestido dela. Vestido dela eu resolvi tá usando essa cor aqui, ó, o violeta. Tá? Só que assim, antes eu vou tá... É... Cadê a cor? A parte de cima aqui eu vou aproveitar, vou tá usando lilás também, tá? Eu vou aproveitar e fazer essa beiradinha aqui. Eu não ia fazer não, eu ia fazer tudo de uma cor só. Mas vou fazer essa beiradinha aqui mais escura. Eu não preciso... É, e aqui também, né? É mais escuro? É. Aqui também, gente. Hoje eu tô meio enrolada, né? Gente, eu sou muito ansiosa. Se eu pudesse, eu gravava todos os pedidos num dia só. É porque é impossível, né? Mas se eu pudesse, eu gravava todos num dia só. Que aí eu já ficava... Ai, que alívio, né? Já colori tudo. Bom, ficou esse lado. Mas eu sou assim mesmo, gente. Sou muito ansiosa. Vou aproveitar. Cadê aquele rosa? E conforme você vai gravando, você vai tendo ideias desse rosa aqui. Esse salmão, no caso. Eu vou fazer aqui a fitinha aqui da roupa dela, tá? Eu separei algumas cores aqui. Outras eu nem... Eu nem olhei. Ó, aqui também, ó. Com minha parte de dentro aqui. Eu vou estar usando esse mais escuro aqui. Então. E vou estar fazendo aqui a parte da blusa dela com esse mais claro. Gente, a gente pode pintar da cor que a gente quiser, certo? Mas, eu geralmente pesquiso no site, vejo como ela tá vestida lá pra... A parte que ela fez no filme, ou que ela... Um desenho. E... Aí eu procuro fazer... Às vezes parecido. Tem coisa que eu pesquiso no site, faço totalmente diferente do que eu vi. Geralmente, eu pesquiso no Google, tá? A maioria das vezes. Algumas vezes eu pesquiso no... Deixa eu ver que cor que eu faço essa manga rosa. Algumas vezes eu pesquiso no Instagram. Mas eu procuro pesquisar mesmo no... Eu acho mais rápido, mais fácil de eu pesquisar no Google, tá? Então é lá que eu faço as minhas pesquisas. E... Olho lá mais ou menos alguma coisa do que eu vou colorir. Testo, às vezes, os lápis. Às vezes não, né? Todas as vezes. Testo as cores que eu pretendo usar. Pra ficar aquilo que eu quero. É... Vou usar um outrozinho aqui. Deixa eu ver qual. Vou usar esse aqui, que é o... O nude. Vou tá usando aqui, ó. Esse aqui eu peguei pra fazer a pele dela. Já, já eu uso pra pele. Mas vou usar aqui... Pra esse detalhezinho. E vou fazer a parte de baixo do vestido. Eu não posso, né, gente, esquecer... Né, de que eu mexo com o livro. E às vezes sai da... Da câmera, né? E vocês acabam vendo aí... O livro mais acima ou mais embaixo. E eu lá colorindo e vocês não vendo. Isso é muito eu, gente. Infelizmente. Então, tô fazendo movimentos de círculos. Não muito miudinhos. Desejando, vocês podem... Dá uma viradinha aqui. Pra me facilitar. Vocês preferindo, pode passar o blender. E eu não gosto de colocar todo o tom do lápis, tá? Esse lápis, ele tem mais cor do que... Tá aqui. Mas eu não quero, gente. Vocês já me conhecem. O colorido de vocês é o colorido de vocês. O meu colorido é o meu colorido. Eu sou assim. Né, não... Não ponho muito peso na mão. Geralmente eu deixo meus coloridos mais esfumados. E uma parte ou outra aqui, depois... Depois... Depois que eu terminar aqui... Vocês não reparem, tá virando não. Hoje eu tô com muita dor aqui na mão. Porque ontem eu peguei peso e... E acabou que... Essa mão ficou bem dolorida. E como também ultimamente eu tenho feito os coloridos pros vídeos... Também eu tava muito tempo parada. Ficou um bom tempinho parada. Aí o que que acontece? Aí quando você volta, né? É igual quando você entra na academia. Quem já entrou na academia, né? As primeiras vezes que vai fazer... Os exercícios... Quando cai alguma coisa no chão, você pensa. Você vai abaixar pra pegar ou não. Porque tudo em você dói. E quem para de colorir também por algum tempo... Quando volta a colorir... O que que acontece? Você já tá com as juntas duras. Principalmente eu que já tenho uma certa idade, né? Pros jovens isso não acontece, né? As crianças, os jovens... Os adolescentes que já tem... Mais... Um pouco de idade do que os adolescentes. Mas assim, eu já tenho uma certa idade, então... É... Já custa a me... Regenerar, né? Já demora mais um pouco o corpo a se regenerar. Então... É lento. Tudo é lento. Como é que tá colando e me eu tô suando? Eu não tô com o ventilador ligado, eu só tô com o ventilador de teto. E ele faz um barulhinho. Aí eu não quero tá... Usando o ventilador de teto. Deixa eu passar um blender aqui. Deixa eu ver onde ele se encontra. Tá limpinho. Na blusa ali eu não vou passar, não. Vou passar só aqui. Nessa parte. Aí eu vou fazer o detalhe aqui escuro que eu... Os vincos aqui da... Da roupa, tá? E tô conseguindo... Bater a minha meta aí de três vídeos por semana. Mais ou menos, né? Não tô postando, assim... Nos dias exatos. Quando dá eu posto. Quando não dá eu posto o dia que dá. Mas tô fazendo o possível, gente. O possível. Pra postar três vídeos por semana. Por causa do problema de ter muitos pedidos. Tá? Então a dificuldade de ter muitos pedidos. É que você... Se você não acelerar aí os vídeos. Tô eu limpando aqui, gente. Um borradinho que eu fiz na hora que eu tava passando a borracha. Se você não faz isso. Acumula muito vídeo. Então deixa eu agora... Passar aqui o mais escuro. Uma vincada na cor aqui. Se você usa a força total do lápis. Na hora de você fazer os vincos. Você tem que fazer com outro lápis. Com outra cor. Porque não vai dar, gente. Aí você já botou a cor total, né? Vocês vão ter que fazer isso aqui com outra... Outra cor. Um tom mais escuro. Bom. É isso. Eita, acho que era só. Aqui, ó. Tá. Bom, vou fazer aqui os óleozinhos dela. Essa parte aqui do olho é verde claro, tá? Assim. Pra dizer a verdade, já vou até colorir o outro aqui, ó. É bem pequenininho, bem menorzinho aqui. Deixa eu chegar bem mais pra perto de mim, porque eu não tô nem enxergando, gente. Lá longe. Aqui, logicamente, que eu tô, né? Nem pegou muito, porque tão clarinho... Tá. Tudo bem. E o do... Do cavalinho também. Só que do cavalinho eu vou usar o amarelo-limão. Pra uma partezinha aqui, ó. Tá vendo? E vou voltar aqui com o verde. Aquele... Verde-limão ali vai dar tipo um brilho. Apesar de já ter aquela bolinha ali, mas aquilo ali também vai ajudar, tá? Porque eu vou misturar ali o verde com a outra cor, né? Com o amarelo. E o que mais? Agora a gente passa um batonzinho nela. Que a menina tem um batonzinho, a nossa rapunzel. Eu deixei aqui com a ponta mais fina pra gente... Tá fazendo aí. Ah, e se vocês verem na câmera algum... Um escurecimento assim, de repente... Liga não. Minha gatinha que tá deitada aqui no encosto do sofá. Tá quase caindo lá do outro lado. O nude que eu vou tá passando na pele, tá? Eu não vou tá fazendo sombra nesse, tá? Se vocês quiserem fazer as sombras, fiquem à vontade. Eu só vou tá fazendo o preenchimento mesmo. E eu vou terminar aqui o preenchimento. Vou fazer os braços, o pezinho dela aqui. Vou fazer a cinderela também. E já estou voltando. Porque não há necessidade de eu tá mostrando isso pra vocês. Bom, voltando aí. Vou tá fazendo o cabelo da nossa rapunzel aí. Eu não sei se eu faço com mais escuro. Acho que eu vou fazer com mais escuro. Vou tá fazendo com margarida. Então... É... Vamos lá, gente. Eu vou tá usando também... Eu não sei se era esse margarida que eu ia usar, não. Não. Eu... Não é esse margarida que eu vou usar, não, gente. É esse aqui, ó. O... O amarelo com o laranja, tá? Então, deixa eu usar o laranja primeiro, que fica mais fácil pra mim. Então, olha, onde tem... Deixa eu chegar mais próximo. Subir aqui pra poder pegar. Então, aonde tem um pouco mais de... De sombra, onde fica mais pra dentro... Eu vou tá usando o laranja. Poderia também tá usando uma outra cor. Tá? É... Deixa eu ver aqui mais aqui. Usou um pouquinho aqui também, na beirada. Nessa parte aqui. E... Depois a gente vai... Vendo aí, né, gente. Que... Na verdade aqui... O burrinho... Só vai aparecer aqui a patinha, ó. Só que tudo é o cabelo dela. Tá? Então, o burrinho aqui, ó. Deixa eu olhar bem aqui. É, só vai tá aparecendo esse pedacinho de lá. Pra que tudo é cabelo. Vou fazer essa última mecha aqui também. Vem pra cá. Aqui tá chovendo, gente, mas tá bem quente. Logicamente que não se compara a muitos lugares por aí, né? Mas tá bem quente. Eu já não sei mais o que eu prefiro, gente. Se calor ou se frio. Porque... No inverno... Eu entro em depressão. E no verão... Abaixo a minha pressão. Até combinou, né? Até... Até rimou. Então, é isso, gente. É complicado. A gente pode ir vindo, ó. Com o amarelo passando em cima de tudo. Ah, assim, em cima do que você já pintou. É isso aí. Tô pintando aqui com o movimento de vai e vem mesmo. Esse lápis só deu marca só mesmo no... Na cor ali roxinha. Na outra cor, não... Não marcou nada, não. Então, agora vamos aqui na cabeça dela. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou passar mais um pouquinho de... De laranja, gente. Eu não tô satisfeita com... Com essa cor, não. Vou passar um pouco mais, gente. Deixa eu ver. Isso aqui é a perna do cavalinho. Tá. Como a gente vai pintando, o desenho vai aparecendo. A gente vai descobrindo. Que antes eu nem tinha visto que aquilo ali era a perna do burrinho, né? Acho que é burrinho. Não sei se é cavalinho, se é burrinho. Não sei, gente. Então, não vamos pintar as patinhas. E já tô eu lá. As perninhas do burrinho, né? Vamos deixar o burrinho em paz. Vou tirar um borradinho aqui, que eu já acabei acelerando aqui demais a mão e... Voilá. Pintamos o que não devia. E mais umas manchas, mais os coloridos, mais coisa e tal, que isso aqui tudo é o cabelo dela. Volto já. Bom, voltando aqui agora, eu vou fazer essas florezinhas aqui. Então, eu vou tá fazendo aqui uma florzinha de cada cor. Deixa eu ver aqui. Tem esse azul aqui. Azul céu. Eu... Deixa eu ver o que que eu faço. Vou fazer essa aqui, ó. E vou fazer essa aqui. E essa outrazinha aqui, eu tô fazendo ela de rosa. Tá, esse aqui é o salmão. Não quis colocar amarelo, porque... Aquele problema, né, gente? E vou tentar aqui, deixa eu ver se dá. Se eu consigo... Fazer o miolinho aqui, ó, de branco. Só que eu não vou poder esbarrar a minha mão aqui, né? Coloquei ali, gente. Ó. Coloquei o miolinho de branco, tá? Eu agora vou passar pro cabelo da Cinderela. O cabelo dela, eu vou fazer um cabelo mais claro. O cabelo dela, eu vou tá usando... Não sei se eu uso esse. É, vou usar esse aqui mesmo. Eu vou até fazer a faixa dela aqui de uma vez. Que a faixa dela é azul. Eita, senhor. A faixa dela é azul. Eu não sei se eu faço a faixa dela de azul claro ou se eu faço de azul escuro. Tô na dúvida. Vou fazer do azul escuro aqui. É azul oceano, tá? É que ela tem uma faixinha aqui. Ó. Um arco, né? Vou fazer desse aqui. Já tô fazendo aqui. E agora... Vou passar pro cabelo dela. E vou tá usando... Esse outro amarelo aqui, ó. Que é o... Amarelo sol. Já vou fazer de uma vez uns detalhes aqui com o amarelo sol, ó. Igual eu fiz lá no outro. Uns detalhes. Eu vou fazer também aqui no coque dela, na franja dela aqui. Uns detalhes. Com esse lápis, tá? E agora eu vou acabar preenchendo tudo com esse aqui, ó. Com o limão. Acabar aqui. Então. Vai ficar mais claro do que o da Rapunzel. Eu ia fazer as duas com a mesma cor. Depois eu resolvi... Variar os tons de louro. Não fazer igual... Não repetir. Ela tá com um brinquinho aqui. Eu vou tá usando esse azul mais claro aqui, que é o céu, né? Pra fazer o brinquinho dela. Tá? Essa parte aqui, olha, da... Da manga dela, que tem uma transparência. Eu já pintei a pele. Eu vou tá usando esse aqui, esse azul. Tá passando aqui de leve. Pra aproveitar a transparência. Passar um pouquinho em cima da pele. Tá? E... Nesse braço aqui eu acabei nem usando o nude, né? Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Devia ter usado, né? Passar um pouquinho por cima aqui também. Tá. E... O que mais? Ela tá de luva? Não, ela não tá de luva. Aqui, acho que não. Tava assim, gente. Ela tava de luva. Mas agora... Vai ficar assim mesmo. Tá? Vamos esquecer... Vamos esquecer a luva. E essa parte aqui do vestido. Deixa eu ver aqui. Aqui. Essa parte aqui, olha. Gente, de vocês, vocês colocam a luva aí. Eu não coloquei, tá? Eu acabei pintando. É porque esse desenho tá muito um em cima do outro. Complicado. Bem complicado. Ela tá com sapatinho também. Vou tentar fazer o sapatinho aqui, ó. Um azul claro também. O brinco ficou tão clarinho que não dá nem pra ver. Deixa eu fazer de novo. É claro, mas também não é tão claro, né? E... O resto do vestido dela... Eu vou tá usando esse azul aqui, olha. Que é o azul claro. Deixa eu ver aqui o que que é a parte do vestido. Isso aqui, ó. Vamos aqui fazer. Esbarrei na câmera, gente. Esbarrei na câmera desse corpo. Aí fica sacudindo. Deixa eu ver isso aqui. Isso faz parte do vestido dela. Não. Isso aqui é do bichinho. Ali também é do bichinho. Do bichinho. Aqui. Bom. Então, essa parte aqui a gente vai fazer até embaixo. A gente vai pintar o vestido dela. Depois eu faço a mesma coisa, eu passo o blender e volto. Gente, a câmera hoje tá muito próximo de mim. Acabei botando muito próximo e conforme eu... Eu me movimento aqui, eu acabo esbarrando e... Passando... A cabeça aqui e sacudindo. Aqui a gente pode fazer assim, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver até onde que é o vestido dela aqui. Aqui é o vestido dela. Então, essa parte é do vestido. Aqui. 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 E a gente já já passa o blender aí pra alisar essa figura. Essa parte aqui de baixo tá passando um pouquinho mais de cor. Escurecer um pouquinho mais aqui onde eu deixei branco. Detalhes aí. Deixa eu ver meu blender. Hoje eu estou meio a... Estava nada, gente. Eu tô passando a borracha, vê. Vê se pode, gente. Vê se pode. Eu tô passando a borracha. A borracha também ajuda, só que a borracha desbota muito, né, gente? Desbota muito. Eu quero dar uma uniformizada na cor, não desbotar a cor. E passando o blender também escurece. Além de fechar os poros do papel, né? Dá uma limpadinha. Botar com lápis e fazer... Aqui, olha. A sombrinha aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais escuro. Aqui também. Aqui. Então, gente. Se vocês quiserem fazer também a parte da... Tá vendo? Azul com amarelo logo fica verde. Bom, eu vou passar agora pra esse bichinho aqui, que eu vou estar usando aqui, olha. Eu não sei o que eu faço. Não sei como é que eu faço esse bicho. Eu não sei nem o que que é isso. Isso aqui é um... Eu não sei o que que é isso. Isso aqui é um cachorrinho, né? E eu não sei que cor que eu faço. Isso aqui tem uns cristalzinhos aqui na cabeça. Eu vou estar fazendo assim, olha. Um quadradinho... Sim, um quadradinho não de cor. Lilás. Tá? Eu vou estar fazendo tudo assim, olha. Não sei se tá dando pra ver aí. Isso. Tá. E eu vou estar, olha. Um sim, não. Um sim, não. Um sim, não. E com a outra cor mais escura... Eu vou estar vendo aqui, olha. Nem sei. Acho que nem essa cor não, gente. Acho que era o azul. Cadê o azul, gente? Esqueci esse azul aqui. Esse azul mais escuro aqui. Vou tentar dar um destaque aqui. Eu usei o lilás e o oceano. Aqui é a orelhinha do bichinho, olha. Parte de dentro da orelhinha. Ó. Parte de dentro da orelhinha. Vamos fazer uma sobrancelhazinha aqui marrom, ó. Tem uma sobrancelhazinha. Vamos fazer ela de marrom. Essa parte da patinha aqui também eu vou fazer desse marrom mais escuro. Não sei se pegou, não pegou. Aqui, ó. Patinha mais escuro. Fiz marrom aqui. Canela. Aqui também, ó. Marrom canela. A perninha dele. Esse... Esse... Esse arreio dele aí... Não peguei nada pra... Pra esse... Pra esse arreio, não. Mas acho que eu vou fazer esse arreio... Desse... Amarelo só... Não. Vai ficar legal? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Vou fazer esse aqui. Peguei ali o ocre. Vou tá usando o ocre, gente. Ainda tem os detalhes ainda nesses vestidos. Mas que eu só posso fazer depois, tá? E... Também... Nesse cristalzinho. Também só vou poder fazer depois. Porque eu vou tá usando caneta gel. E se eu fizer agora, eu vou passar a mão. Vai borrar. E vai fazer... Aquela sujeira. Tá? É... Eu não sei. Eu acho que isso vem pra cá. Aqui, ó. Isso aqui faz parte do arreio. Não tem certeza, gente. Mas se não foi, ficou sendo. O corpo dele... Eu... Vou fazer com o quê, gente? Fazer com esse amarelo só? Não sei. Não, vou usar esse aqui, ó. Esse margarita. Será que vai ficar legal? Acho que vai. Fazer outra perninha aqui. Tá dando pra ver, né? Ainda tem o laçarote aqui, então, não é ele, né? É ela. Eu acho que na Rapunzel e na... Na outra lá, eu só esqueci da tal luva, né? Mas... Posso até apagar se eu quiser, mas eu vou deixar assim mesmo, gente. De conta que ela não está usando luva. E pronto, acabou. Vocês aí faz luva, porque eu não vou fazer luva não. A luva é transparente, tá? Esse azul mais clarinho que eu usei pra manga. Bom, agora vou fazer franjinha com esse mais claro aqui, que é o amarelo-limão. Fazer franjinha. Nem vou fazer de duas cores, não. Isso aqui, se a gente quiser transformar no unicórnio, não fica difícil. Isso aqui tá mais parecendo um unicórnio. Acho que eu vou fazer tudo aqui, ó. Vou deixar buraco, não. Vou tentar fazer uma flor aqui, bem roxinha. Vou botar o pinguinho branco aqui, se eu conseguir, né? Consegui. Vou terminar aqui. Porque eu não terminei, né? Bom, gente, aqui no vestido da... De todas elas, né? Eu vou estar aqui, olha. No peito, fazendo umas bolinhas. Não sei se vai dar pra ver. Mas eu vou estar fazendo umas bolinhas prateadas. Não sei se vai dar pra ver, gente. E eu sacudi a câmera de novo. Gente, tô deixando o povo tontinho. Se vocês preferirem fazer essas pintinhas brancas, vocês fazem branca, tá? E eu vou fazer da outra e já vou. Bom, gente, olha. Ficou assim, olha. Opa. Tá, dá pra ver fazendo assim. Mas se não for isso, nem dá. Aqui eu esqueci de fazer, mas daqui a pouco eu faço. Cachorrinho eu vou deixar em branco mesmo. Fiz o olho de verde. O nariz e a patinha de rosa. Aqui eu dei uns risquinhos com caneta branca. Bolinha eu fiz de dourado, tá? E agora eu vou fazer o fundo. Ó, a parte de cima. Eu vou estar fazendo de amarelo. Deixa eu tirar o zoom. Ó. Eu vou estar fazendo a parte de cima aqui. De amarelo. E a parte de baixo de verde. E seis giz pastel seco da Daiso, tá? Deixa eu ver mais ou menos até aqui. Tá, eu vou passar e já volto. Gente, o giz pastel que eu usei é da Daiso, tá? E obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima, meus amores. Fiquem com Deus.